Uma calçada A sidewalk A sidewalk Ando na calçada I walk on the sidewalk I walk on the sidewalk Fogo Fire Fire I'm waiting at the light I'm waiting at the light Faixa de pedestre Pedestrian crossing Pedestrian crossing Atravesso na faixa de pedestres I cross at the pedestrian crossing O carro The car The car Eu dirijo o carro I drive the car Uma bicicleta A bike A bike Eu pedalo uma bicicleta I pedal a bike I pedal a bike O ônibus The bus The bus Eu pego o ônibus I take the bus I take the bus Uma parada A stop A stop Estou esperando na parada Estou esperando na parada I'm waiting at the stop I'm waiting at the stop O metrô The subway The subway Eu pego o metrô I take the subway I take the subway Uma estação A station A station Desço em uma estação I get off at a station I get off at a station O trem The train The train Eu pego o trem Eu pego o trem I take the train Uma estação de trem A train station Chego a uma estação I arrive at a station I arrive at a station A doca The dock The dock Estou esperando na plataforma I'm waiting on the platform I'm waiting on Ausente A way A way O trem está viajando em um trilho The train is traveling on one track O bonde The tram The tram Eu pego o bonde I take the tram I take the tram Uma linha A line A line Estou em linha I'm on a line I'm on a line A biblioteca The library The library Estou indo para a biblioteca I'm going to the library I'm going to the li- Um livro A book A book Eu estou lendo um livro I'm reading a book I'm reading a book O museu The museum The museum Eu visito o museu I visit the museum I visit the museum Uma exibição An exhibition An exhibition Estou visitando uma exposição Estou visitando uma exposição I'm visiting an exhibition O cinema The movie theater The movie theater Eu estou indo para o cinema I'm going to the cinema I'm going to the cinema Um filme A movie A movie Estou assistindo a um filme I am watching a movie I am watching a movie A música The music The music Eu estou ouvindo música I'm listening to music I'm listening to music Um concerto A concert A concert Estou assistindo a um concerto I'm attending a concert I'm attending a concert Teatro Theater Eu vou ao teatro I'm going to the theater I'm going to the theater Uma pedaço One piece One piece Estou olhando para um quarto I'm looking at a room I'm looking at a room A concerto A